Senhoras e senhores, vamos para mais um jogo aqui na Liga Brasil de Warcraft 3. Liga Brasil de Warcraft 3 e eu acabei passando a cala errada, velho. Quem estava com 1x0 no jogo passado era o Oolong. Então, agora, X-Toy venceu o segundo jogo que provavelmente vocês acabaram de assistir ou viram no vídeo anterior. E agora estamos indo para o terceiro mapa. Quem ganhar aqui vai para a semifinal do nosso campeonato da Liga Brasil de Warcraft 3 e V4G organizado pelo FlybyWare. Muito obrigado pela organização aí do FlybyWare. Vocês também podem acompanhar por meio do canal dele na Twitch, por meio da organização que ele está fazendo aí por parte no Discord. Organizando também a Liga Brasil com premiação promovida pelo Matt Chirino. E vamos que vamos, o terceiro mapa aqui é Eco Isles. Lembrando para a galera que está na Twitch, temos o delay de um minutinho para ninguém ficar colando. E a gente está assistindo nos gráficos antigos por conta dos problemas recentes com o gráfico Reforged. Se tinha gente com gráfico clássico e Reforged, podia dar D-Sync. Diz que foi melhorado aí no último patch, mas para manter a estabilidade dos campeonatos, para não dar problema por aí, a gente está indo no gráfico clássico até o pessoal falar que está tudo bem. Beleza? Vamos por aqui, Eco Isles, Eco Isles, Eco Isles. Tem algumas opções para o humano pegar o level 2 rápido, principalmente envolvendo esse campo de mercenário. Vamos ver dos dois, King vai ser o mais ousado por aqui de fazer esse tipo de camp avançado. Normalmente dá para fazer ele com o Mountain King no level 1, mas os dois estão indo Archimagen. Archimagen é uma opção segura. O próprio Long já colocou aquele Fultmanzinho por ali, já está descendo com a Legião de Militia. E olha só, X-Toy vindo do outro lado. Ele sabe, e os dois são humanos, né, meus amigos? Os forças dos jogadores estão em ataque. É só o humano. E eles sabem o que os humanos podem fazer nesse mapa por aqui. Eco Isles, Eco Isles, Eco Isles. Já conseguiu finalizar o primeiro por aqui. O X-Toy está vindo. Vamos ver se ele vai conseguir roubar alguma coisa. Archimagen, Archimagen safado vindo por aqui. Já abriu o Elemental. Vamos ver se ele vai conseguir eliminar alguma coisa. Vamos ver se ele vai conseguir roubar alguma coisa. Foco para cima do Archimagen. O Archimagen do... Ele está bem preso, está bem mal posicionado ali no meio. Ele teve que gastar o teleporte e o resto do campo vai ficar nas mãos do X-Toy, cara. Não vai sair daqui com o level 2, cara. Conseguiu cancelar o level 2 do Archimagen. Não teve muitas avarias, mas perdeu o teleporte. Teve que utilizar o teleporte para sair correndo dessa situação. Lembrando que o teleporte é 350 de gold, é valioso. E nesse começo de mapa não tem no shopping já desde o início. Só consegue comprar a partir daqui, hein. X-Toy já indo para o tier 2. Olha só o atraso. O Long está bem atrasado por aqui. O X-Toy encontrou a galera no meio do caminho. Ele pode perder alguns futuros aí. Ainda tranquilo. Pega também alguns trolls, alguns mercenários no meio do caminho. Será que vai conseguir... Ai, ai, ai. Sobeu um prejuízo aí de dois futuros. Vai perder também... Muito provavelmente vai perder o elemental. Isso daqui é XP. Valiosa para o Long, principalmente porque ele já está caminhando o level 3. O X-Toy ainda está no level 1. Mas ele está bem à frente nisso daqui, cara. A briga pode ser bem vantajosa. Olha a diferença de timing. Olha a diferença de timing. O X-Toy está investindo muito pouco, mas muito pouco. E tentando atrasar ao máximo o Long. E ele quer forçar uma briga a partir do mid-game. Olha só, foco para cima do peão. O quanto mais de recurso ele conseguiu forçar. O quanto mais de recurso ele conseguiu atrasar. Lembrando que agora, enquanto o Long está fazendo a tier 2, ele não pode treinar mais nenhum peãozinho. E essa está sendo a grande ideia do X-Toy. Atrasar com poucos recursos e ir lá para o mid-game ele ter uma vantagem considerável e forçar uma briga bem forte. Lembrando que, pela vantagem de tier 2, logo o X-Toy já vai poder treinar o herói. E o Mountain King, por 30 segundos que seja, já pode forçar uma briga muito devastadora. Principalmente porque agora a Archimede não tem teleporte. Nossa senhora, velho. Shadow Priest fazendo estrago porque Shadow Priest tem Dispel. E o Dispel foi direcionado para os elementais do Bull Long. E olha só, ele não está conseguindo sair da base direito, cara. O X-Toy ficou o jogo inteiro aqui, rodando, rodando. Só de olho, só de olho. Tentando controlar o mapa, tentando atrasar. Um jogador já chegou com duas Archimede. Olha só, olha só essa vantagem, cara. Estou gostando de ver do jogo de X-Toy. Tentando brigar nos recursos, no macro, na economia. Vamos ver se ele vai conseguir pôr em prática esta ideia. Mountain King já sendo treinado, enquanto aqui é uma corrida, cara. É uma corrida em busca de recurso, em busca de exército, que o X-Toy está na frente. Olha só aqui. King Sanctum, Priest, Spellbreaker. King Sanctum, Priest, Spellbreaker. Mais visão, cara. A gente viu no segundo jogo o quanto que uma visãozinha já fez a diferença por aqui. Vamos ver se... Oh, meu amigo. Oh, meu amigo. Wulong não está trazendo Mountain King, está trazendo o glorioso Fire Lord. Fire Lord significa push sem fim. É um herói que consegue fazer isso por conta dos lava spawn que ele consegue invocar. Se esse lava spawn conseguir fazer tantos ataques, não é exatamente quantos ataques são, ele vai se multiplicar. Então ele tem um poder de... Mais do que ser um elemental, dele ter um grande poder de multiplicação e fazer um punch muito poderoso por aqui. Olha só, conseguiu levar uma lojinha, conseguiu levar uma fazendinha por aqui. Deu um footblock bem consistente em cima do X-Toy. E agora o X-Toy vai ter que lidar com isso. A build está sendo diferente, está sendo com o Clap com a batida no chão do Mountain King. Spellbreaker sendo massacrado por aqui. O Wulong está fiadíssimo, ele sabia do atraso dele e ele tentou compensar esse atraso com um push sem dó, cara. E agora o X-Toy vai ter que correr muito atrás dessa defesa. Vai ter que posicionar muito bem, eliminar essas unidades. Levando esses footmon já é um bom começo o Fire Lord. E ajuda muito porque, cara, se ele está ao lado de Archmage, a mana do Fire Lord é bem mais consistente. Ele é um herói bem dependente de mana e pelo menos o Archmage dá uma boa facilitada nisso daí. O X-Toy posicionado, cara. Ele sabe que ele tem... Poucos meses de entrada e saída da base e está deixando o Wulong sem muitas condições de invadir, de entrar nessa base. Poucos meses de entrada e saída da base. Ele está buscando correr atrás do Food Block que ele tomou. Já liberou um pouquinho do espaço. Por enquanto, o Archmage já está por aqui. E só tem um Archmage lá do outro lado. Pelo visto, o push do Wulong não deu muito certo. E agora o X-Toy pode continuar buscando a sua vantagem que ele queria tentar aplicar. Mas esse ataque deu uma atrasadinha nele. Esse Food Block, principalmente, deu uma atrasada consistente. Mas por enquanto, o Wulong ainda só tem um Archmage contra dois do outro lado. Vai ser Cavaleiro, cara! Ele já está na Tier 3. Ele está tentando fazer uma briga frente a frente com muitas invocações. Boa backline e Cavaleiros, cara. Cavaleiros do Zodíaco não, Cavaleiros dos Humanos, cara. Por enquanto, o X-Toy buscou... ...investir boa parte dos recursos nisso daqui. Enquanto, do outro lado, o Wulong buscou segurar os recursos. Só fez o Marquine Centro para fazer a backline e ir para Cavaleiros. Porque ele está fazendo esse upgrade aqui. Qual é a grande intenção? Com Cavaleiros, agora tem um novo upgrade no jogo. Se chama Sunnary Blades. Que é exatamente esse upgrade que o Wulong está buscando. O que ele permite? Permite com que os Cavaleiros deem dano extra em unidades de tipo de armadura média. E quem é a armadura média por aqui? Exatamente, o Spellbreaker. Que é a composição mais tradicional que os humanos fazem nessa matchup. Então ele quer tentar surpreender trazendo esses Cavaleiros. Fazendo um forte dano contra Spellbreaker. E tendo uma boa backline com invocações. E com o Christ. Vamos ver se vai dar certo. Os dois já vão se encontrando por aqui. Os dois vão trocando bastante dano. Nenhuma unidade caiu no meio. X-Toy tentando fazer um Tower Rush. Só deu tempo de levantar um e já caiu por ali. O X-Toy acho que não quer forçar essa briga por aqui. Está 59 de comida contra 53. Acaba perdendo o alimentar ali no meio do caminho. Mais uma batida no chão para tentar segurar um pouco do dano. O X-Toy tenta reposicionar o seu exército. Tenta levar o máximo que ele consegue por ali. Puxou para o paladinho. O terceiro herói está com o Staff of Sanctuary para salvar os Cavaleiros que estão com vida baixa. E o Long está segurando o jogo por conta disso. O Long já fazendo expansão. O X-Toy vai ter que correr muito para conseguir neutralizar por aqui. Olha só, meus amigos. Olha só. Pelo visto, o Long está conseguindo fazer uma boa front line. Foco para cima dos Spellbreakers. Spellbreakers acabou. Um deles já acabou morrendo por aqui. Mas tem várias unidades do Long com a vida baixa. Este paladinho tomou um bloco. Tomou um bloco. Este paladinho está prestes a morrer. Ele só está no level 1. Consegue eliminar. Ele já pega dois níveis ao mesmo tempo. Level 4 para o Archmage. Level 3 para o Mountain King. E agora no level 3. A batida no chão vai ser bem mais poderosa por aqui. A situação do X-Toy está melhorando. Está melhorando. 43. Supply vai diminuindo bastante. Esse Supply. E a situação do X-Toy. Apesar de tudo, está indo muito bem. Vai conseguindo eliminar todas as unidades que tem aqui na frente. Os Princes. O Mountain King consegue acessar a back line. E agora todas as unidades estão bem comprometidas. E o Long não conseguiu segurar com essa estratégia dele. E nosso Paladinho nasceu. Já tomou um instante bloco por aqui, meus amigos. Caraca. No melhor lugar possível, o X-Toy. Dá para dizer para ele que foi tudo calculado. O Paladinho não conseguiu fazer nada. Veio do céu. Disse alô, amigos. E já voltou para o Paraíso. E agora o Cid vai continuar. O X-Toy vai botar todo mundo para correr por aqui. Vai ficar numa situação complicadíssima. Deixou uma Scroll of the Beast no inventário. Acabou não batendo a Scroll por ali. O X-Toy preocupado. Nossa, muito bem posicionado. O X-Toy é um dos melhores no Brasil a controlar a visão, cara. Ele falou, mano, vai ser difícil de invadir essa base? Cara, destrói a expansão do que o cara tem, velho. Não deixa ele acumular recursos, não. Agora está dando uns lagzinhos aqui dentro do jogo. Estou preocupado com o que pode ser. Level 4 com o Monty King. Cara, o Long só aceitou. Só aceitou. Falou, mano, eu só vou conseguir tretar com ele. Frente a frente. Se eu restituir meu exército... Mas mesmo assim, o X-Toy já vai estar muito bem, cara. Level 3, 2, 1. Lembrando que isso aqui está quase level 4. E o jogo está muito bem nas mãos do X-Toy. Ele está indo para a castela. Agora ele puxou o próprio Paladino. O que sustenta é bem importante nesse tipo de matchup. O que sustenta é bem importante nesse tipo de matchup. Eu fiz post lá no fórum da Blizzard e não recebi nenhuma resposta, cara. Não consigo mandar ticket, não consigo mandar nada há mais de um mês. Não consigo falar com a Blizzard por conta disso. São vários operadores que estão dando esse problema. Enfim, vamos que vamos. X-Toy consegue queimar o Priest ali no meio do caminho. Ah, meu amigo. O Long veio fazer esse campo. Foi cercado e ele não tem teleporte. Foi cercado e é a última tentativa. A última briga para ele. Está rolando travada de tudo quanto é lado. Mas algumas unidades vão caindo por aqui. Ele finalmente abre o Scroll of the Beast. Vai cedendo um pouco de espaço. O X-Toy não quer brigar enquanto esse buff estiver por aqui. Mais uma boa batida no chão. Ele cumpre esse tempo. Ele cumpre esse espaço. Vai levando os Cavaleiros conforme vai indo. Blizzard, eu acho que é Blizzard no level 1. Ele consegue perfurar bastante a backline por meio dessa Blizzard. Mais uma batida no chão. Alguns Cavaleiros, dois Cavaleiros vão morrendo por aqui. E pouco a pouco o X-Toy está conseguindo matar todas as unidades. E o Long está numa situação devassadora. Ele acaba mandando GG. E é isso, meus amigos. É isso, o X-Toy acaba vencendo por aqui. 2x1. Ao contrário do que eu achava no jogo passado. Não foi 2x0, foi 2x1. E agora finalmente ele segue para a semifinal do campeonato. Conseguiu responder muito bem o push do U-Long. E depois fazer o próprio Seed ser muito mais efetivo. E está aí com dois jogos a um. Vencendo o U-Long. Não foi nada fácil. Mas o X-Toy está provando o quão ele é preparado. Para lidar contra a maior parte das situações aí. Jogando de humano. O X-Toy está provando o quão ele é preparado.